E aí? É muito legal poder saber que você tá aí do outro lado pra gente poder bater aquele papo cabeça, trocar uma ideia, maneira, usando a filosofia, a sociologia, enfim, as várias ferramentas que as humanas nos oferecem pra gente poder olhar pra nossa realidade. E a minha ideia é muito essa, trazer você pra esse universo da filosofia que é a gente se portar com atitude crítica, sabe? Questionar as coisas, refletir sobre as coisas, a gente não simplesmente aceitar as coisas como elas estão sendo passadas pra gente. Então, a filosofia, ela se apresenta para nós como esse exercício do senso crítico, como essas interrogações que a gente utiliza pra poder tentar entender melhor, desconstruir algumas coisas que são importantes. Então, de certa forma, fazer com que a gente possa crescer, com que a gente possa amadurecer. Uma das coisas que eu tenho verificado e que você também deve estar verificando nas redes sociais, em especial redes como o Twitter, é uma espécie de cultura do cancelamento. Você já deve ter ouvido essa expressão, se você tá ouvindo pela primeira vez, de qualquer forma você vai compreender do que se traz. Então, o papo de hoje é sobre essa suposta filosofia do cancelamento. Solta a vinheta! Não sei se você já chegou a ouvir, sabe, a história de Sócrates, inclusive, ela já foi contada aqui no canal e você pode dar uma olhada nesse conteúdo. Mas em dado momento da vida de Sócrates, ele vai conversar com o oráculo de Delfos, pergunta pro oráculo quem é a pessoa mais sábia, o oráculo diz que Sócrates é a pessoa mais sábia da Grécia, e não só isso, mas a trajetória de Sócrates de estimular as pessoas, principalmente os jovens de Atenas, a pensarem com as suas próprias cabeças, trouxe muitos problemas pra Sócrates diante da classe política, diante de alguns membros da elite e diante de alguns sofistas. Sócrates, ele foi alvo de um processo, acusado de trair Atenas, de corromper os jovens, de negar a existência dos deuses, foi levado a um tribunal, onde nós temos aí o relato desse processo através de uma obra escrita por Platão, seu principal discípulo, a apologia de Sócrates, e ele foi condenado. Ele poderia tomar o cálice de um veneno chamado Sicuta, mas ele também poderia ir pro exílio, o chamado ostracismo, um banimento. Ele teria que sair de Atenas pra sempre por ser considerado uma pessoa, sei lá, desagradável, uma pessoa desnecessária. Então, tipo, cancela Sócrates. Então a ideia era essa. Na história de Sócrates, você deve saber, se não sabe, fica sabendo, ele optou por tomar o cálice do veneno, porque, acredito eu, que Sócrates, mesmo morto, acreditava que daquela forma ele continuaria vivo através dos ensinamentos que estavam ali pairando nas mentes dos seus discípulos. Se ele saísse de Atenas, provavelmente, aqueles que o condenaram teriam a faca e o queijo na mão pra poder dizer pros jovens, principalmente, que eles foram, de fato, corrompidos e manipulados por Sócrates. Por que que eu comecei o papo sobre cultura do cancelamento, sobre a suposta filosofia do cancelamento, e eu trouxe aí o exílio, o ostracismo, o banimento de Sócrates? Porque Sócrates, ele foi considerado, no final de sua vida, uma persona não grata, um ser indesejável dentro de Atenas, e algumas pessoas começaram a se mobilizar pra cancelar ele. Cancelar é muito esse lance de tentar empurrar a pessoa para o esquecimento, fazer com que a pessoa, de repente, deixe de existir, é tipo, deletar a pessoa. Nesse contexto de Sócrates, existiam razões, né, políticas, ideológicas, existiam razões filosóficas pra esse processo. Mas, hoje em dia, nas redes sociais, já diria Zygmunt Bauman, com relações frágeis, mediadas por tecnologias, onde as próprias redes são armadilhas, onde as pessoas usufruem do anonimato, onde, no dia a dia, elas são pacatas, aparentemente pacíficas e educadas, mas, por trás, não é, de um perfil fake, ou por trás de uma tela escura do celular, ou da tela dos seus computadores, as pessoas se transformam em trolls, as pessoas se transformam em juízes, e são juízes, de fato, um tanto quanto tendenciosos, né, porque, muitas vezes, as pessoas nem se dão o trabalho de apurar o que está sendo publicado sobre alguém, e já aí, já começa uma tag, e já começa a viralizar, já vira meme, já jogam um determinado conteúdo, já pegam um trecho de uma conversa, já pegam um trecho de uma fala, já pegam uma foto, e aí, daqui a pouco, a imagem de alguém pode estar destruída, destruída, a partir de uma visão parcial, tendenciosa, ou, a partir de um erro, as pessoas também podem ser canceladas, a partir de um erro que cometeram, de repente, alguém foi infeliz numa fala, alguém foi infeliz numa colocação, às vezes, nem é infelicidade, às vezes, a pessoa tem um preconceito dentro de si, às vezes, de repente, ela foi, de fato, intolerante, mas, até que ponto, essa defesa do cancelamento, ela é válida? O que a gente vê é que, muitas vezes, nas redes sociais, quando a bandeira de um cancelamento contra alguém é levantada, na verdade, o resultado é o contrário do que as pessoas esperam. Aqueles que suscitam um cancelamento acabam chamando a atenção não da forma desejada, porque, beleza, a ideia é expor o erro de alguém, e, a partir daquilo, dizer que a pessoa, ou a empresa, ou um político, uma figura pública, ou até um anônimo, ou um programa de televisão, ele não merece mais audiência, ele não merece mais credibilidade. Mas, muitas vezes, o que acontece é um aumento da audiência, muitas vezes, um personagem que cometeu um erro, e as pessoas defendem o cancelamento numa rede como o Twitter, ou no Instagram, acaba ganhando mais seguidores. Então, a cultura do cancelamento, ela reflete, na verdade, os excessos que estamos vivenciando no mundo contemporâneo, na era digital, a velocidade com que a informação circula, ou também a velocidade com que as pessoas julgam e já condenam. É uma velocidade que, muitas vezes, não permite que a gente reflita que, por mais que a gente possa criticar alguém por um erro grave que foi cometido, nós temos processos que podem ser previstos até na justiça, ou nas plataformas virtuais, que podem tomar providências sobre aquilo que foi feito. Longe de mim dizer que as pessoas que cometem erros graves, ou até cometem crimes via redes sociais, ou até no real mesmo, que elas, a gente deve passar a mão na cabeça delas, e, tipo, que nós, ao termos, ao tomarmos ciência de algo, que a gente deve ser conivente com isso. Mas até que ponto a cultura do cancelamento, ela é saudável, ela é benéfica para a convivência em sociedade? Eu tô trazendo a reflexão, tô trazendo a pergunta. Eu li sobre, eu já vi alguns casos, ano passado, ano retrasado, casos dos mais leves, até coisas, assim, muito sérias mesmo, de casos de polícia, de justiça, de tribunal mesmo, mas eu não estou, assim, totalmente convencido de que a motivação que sustenta essa cultura, ela também é correta. Porque, muitas vezes, quem está propondo o cancelamento tá se colocando na posição de alguém que é infalível, na posição de alguém que, de fato, não comete nenhum tipo de erro. Claro, o fato da gente errar também não faz, não impede que a gente, de alguma forma, confronte aqueles que estão cometendo algum equívoco. Mas o que eu estou questionando, e não afirmando, questionando é, até que ponto a cultura do cancelamento, ela provoca um benefício para a sociedade? Até que ponto atirar essas pedras, e como eu já falei, temos vários casos de pessoas que conseguiram mais seguidores, mais publicidade, claro, no primeiro momento, deixaram a emissora, foram demitidos, mas imediatamente foram contratados por outra emissora, ganhando mais. Então, até que ponto o propósito e os resultados estão sendo os esperados? Até que ponto as motivações de quem propõe também estão sendo corretas? Não seria o caso de, de repente, a gente lançar as críticas e propor um compartilhamento em massa de uma contracorrente? Tipo assim, foi um caso de homofobia, a gente aproveitar aquele ensejo para começar uma campanha contra a homofobia. De repente, foi um caso de racismo cometido por uma figura pública. a gente, claro, vai falar que o erro foi cometido por aquela figura pública, mas não seria mais eficiente de repente se iniciar um processo em cima daquilo de exposição do que seria o certo a se fazer? Aí você vai dizer, mas é óbvio que o racismo está errado, é óbvio que a homofobia está errada, é óbvio que a violência está errada, a apologia a algumas pautas intolerantes, a intolerância religiosa. Não é óbvio? Cara, a gente está num momento, e eu não sei se a gente passou por um momento onde o óbvio não precisaria ser dito. Então, o que eu quero dizer é que, agora eu estou afirmando, o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes é necessário a gente dizer para as pessoas o valor da tolerância, o valor da empatia, o valor da sororidade, o valor da representatividade, é muito importante a gente dizer para as pessoas o valor da liberdade, que o mesmo direito que alguém tem de crer ou de fazer parte de uma ideologia é o meu direito, é o seu direito, enfim. Então, eu trago muito mais uma provocação aqui do que uma afirmação. é até que ponto a filosofia do cancelamento está cumprindo o seu papel que se propõe a cumprir e até que ponto as motivações que sustentam essa cultura também são motivações legais que acabam agregando alguma coisa positiva para a coletividade. Então, eu quero saber também a sua opinião. Esse vídeo é muito mais para trazer a provocação e saber de você. Eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é a sua visão sobre o cancelamento, se de repente você tem algum caso para citar. não precisamos necessariamente citar os nomes das pessoas, mas a história em si. Olha, um personagem tal, uma figura pública X, teve um tal posicionamento e até que ponto aquela história ela teve um desdobramento ou um final feliz. Certo? Então, a gente está aqui sim nesse espaço para usar a filosofia para refletir sobre coisas que estão acontecendo no dia a dia. De repente, um vídeo sobre o poder dos memes, a influência dos memes dentro da política, por exemplo. A gente falar sobre a questão dos fakes, a questão da pós-verdade, como já temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso. É um lance que eu estava lendo de Yuval Noah Harari que é tipo um lance meio que o hackeamento do cérebro humano. Então, a gente está aqui para usar todas as ferramentas que as humanas fornecem para a gente para que a gente possa fazer uma leitura crítica, uma leitura reflexiva sobre os mais variados elementos que estão aparecendo e acontecendo na nossa realidade. Eu espero que você tenha entendido e que você tenha se proposto a fazer a reflexão e que você possa compartilhar dessa discussão e participar também da discussão nos comentários. Um grande abraço para você e até a próxima.